Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no edifício João Paulo II, na Vila Augusta, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, com paredes na cor branca, piso em madeira, sala para dois ambientes, a parede de entrada em granito, em tom azul, uma pequena varanda, com a porta anti-ruído, tela de proteção, vista livre, apartamento no quinto andar, com vista para a avenida de entrada do apartamento, primeiro quarto, também com paredes brancas, um armário, piso também em madeira, janela anti-ruído, a vista, vista livre, tela de proteção, segundo quarto, com armário planejado, paredes brancas, piso também em madeira, janela anti-ruído, a vista é a mesma da varanda, banheiro, com revestimento nas paredes, espelho, pia com armário, piso em granito preto, box em vidro, chuveiro elétrico, cozinha, integrada com a sala, com piso em granito, revestimento nas paredes, armários planejados em madeira, bancada e pia em granito, booktop, quatro bocas, e a área de serviço, com tanque embutido, com armário na parte de baixo, varal, e a vista também para a avenida de entrada do prédio. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, no edifício João Paulo II, na Vila Augusta, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Então, este é o apartamento de dois dormitórios,